Música O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre é a instância dentro do governo que está discutindo a estratégia, a política de adoção de software livre. Esse comitê é coordenado pelo SERPRO hoje, o presidente do SERPRO, Marcos Mazzoni, é o coordenador do comitê e eu atuo como secretário executivo do comitê que faz essas reuniões com os órgãos, conversa com os órgãos sobre a adoção de software livre. Nós vamos fazer agora uma ação de levantamento de dados, nós fizemos uma reunião aqui dentro do Fórum Internacional de Software Livre e tiramos uma ação para fazer levantamento de informações para a gente publicar um pouco o que o governo tem e o que o governo está fazendo de software livre. Nossa participação aqui tem sido muito interessante justamente para permitir esse diálogo entre as coisas que a gente faz com o software livre dentro do SERPRO e os códigos que a gente abre para a comunidade e coloca para a comunidade participar. E o comitê tem feito uma ação sistemática e há muitos anos de publicação de vídeos, que a gente chama de palestras técnicas. A gente faz palestras transmitidas pela internet, onde tu pode ter interação com o público e essas palestras depois os vídeos ficam publicados. Se você entrar no site www.softrelive.gov.br, tu vai ver lá uma lista de ações nossas, essas palestras, treinamentos que a gente faz. A gente faz um treinamento por mês, duas, três palestras técnicas por mês e essas palestras todas gravadas lá estão lá disponíveis para qualquer um utilizar, acessar e ver alguma coisa relacionada ao software livre. Então, essa é uma ação de capacitação que a gente faz com bastante força. A gente faz um treinamento por mês e um treinamento por mês e um treinamento por mês.